Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista que aconteceu entre os dias 22 e 26 de setembro aqui em Fortaleza. A semana é uma espécie de mutirão para tentar resolver pendências entre patrões e empregados. Durante cinco dias, juízes e servidores do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará se mobilizaram para promover acordos, rastrear bens e valores em contas correntes em nome dos devedores. O objetivo é assegurar o pagamento das dívidas trabalhistas. Este ano foram agendadas 2.407 audiências nas 37 varas do trabalho em todo o Ceará. Grande parte aconteceu aqui na capital. Vamos ao fato. Durante cinco dias, juízes e servidores do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará se mobilizaram para tentar promover acordos, rastrear bens e valores em contas correntes em nome dos devedores com o objetivo de assegurar o pagamento das dívidas trabalhistas. O trabalhador que vem à Justiça do Trabalho busca, enfim, a concretização de seu direito. Não basta ter a sentença, ele quer sim ver materializado o seu direito. E com a Semana da Conciliação, nós possibilitamos esse novo encontro do empregado e o ex-empregador para que eles tentem acertar o final desse processo e assim concretizar esse direito. Além disso, sem dúvida, desafoga a Justiça do Trabalho e faz com que o próprio trâmite do processo seja encerrado de forma mais célere. As audiências duravam minutos. Advogados e testemunhas foram ouvidos para tentar uma conciliação. O êxito aqui na Semana de Conciliação é enorme e quase sempre nós conseguimos conciliar essa média de 80% dos casos que chegam à Justiça do Trabalho. Este é o quarto ano consecutivo que a Justiça do Trabalho realiza o mutirão para tentar solucionar processos em fase de execução. No ano passado, foram assegurados mais de R$ 45 milhões em créditos a trabalhadores cearenses. Foram agendadas 419 audiências e 207 processos em fase de execução foram solucionados. Na abertura da Semana Nacional de Execução Trabalhista, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, desembargador Tacísio Guedes Lima Verde Jr. e o corregidor regional, desembargador Jefferson Quezado Jr., anunciaram a criação de uma agenda propositiva para garantir o pagamento de créditos a cidadãos que venceram disputas trabalhistas. E para falar sobre o assunto, o programa de Fato e de Direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor André Braga Barreto, e o advogado trabalhista, doutor Magno Soares Andrade, a quem eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutor André, um balanço da Semana Nacional da 4ª edição da Semana Nacional de Execução aqui no Ceará. Bem, o resultado que ainda é preliminar é bastante positivo, muito embora, infelizmente, as partes, até mesmo os próprios trabalhadores, que são os credores dos créditos, por, em algumas situações, não terem comparecido às audiências inexplicavelmente, mas até agora o resultado parcial, preliminar, é de cerca de R$ 26 milhões garantidos aos trabalhadores nos diversos processos. No ano passado, se não me engano, foram R$ 45 milhões ao todo durante a semana. Esse balanço ainda é preliminar, mas deve chegar mais ou menos na mesma média. Eu acompanhei algumas audiências com a doutora Naira, lá na 16ª vara, e eu presenciei partes que não foram engraçadas, porque elas são comunicadas oficialmente sobre a audiência. O que é que acontece? Que tipo de retaliação acontece? Aqui não vai. Ou nada acontece? Em relação à ausência na audiência dessas, não há qualquer tipo de penalidade, ou arquivamento, ou revelia, como ocorre na fase de conhecimento. Mas o que mais causa espanto é porque são processos em que já se perduram há anos e muitas vezes se escuta reclamações do senso comum de que a justiça é lenta e que não traz o resultado, mas na hora que a parte é chamada a comparecer, a prestar, a atuar no processo para resolver os seus próprios problemas, ela não comparece. Tom Magno, é uma semana de muito trabalho para vocês, advogados trabalhistas. Eu vi lá as audiências acontecendo, terminava uma, vinha outra. Como é que é essa semana para vocês? É uma semana, a justiça do trabalho per si, naturalmente, sem ser na semana de execução, já é uma justiça muito ágil. Muito dinâmica, né? A audiência de 5 e 5, 10 em 10 minutos, mas essa semana da execução, ela ainda torna mais emblemática a situação no âmbito da justiça do trabalho, porque realmente, como você diz, tem processos de 10, 12 anos e todos esses processos de 10, 12, 15, até de 20 anos são marcados exatamente para tentar ser solucionados nesta semana. Então, a demanda aumenta muito e a correria de uma audiência e outra e tentar auxiliar e conseguir um dado positivo é bem puxado. Por ser um mutirão, a gente espera que se solucionem todos esses processos em fase de execução. Na sua opinião, chega a 80% a solução desses casos, doutor Magno? Não. Com certeza não. Dados que nós vemos de anos aí, estamos nesse ano de 2014, na quarto ano da Semana Nacional de Execução Trabalhista, nós vemos bem menores esses índices. Além de muitas empresas, onde a maioria não comparece, as audiências, até porque essas empresas, via de regra, são as devedoras, inclusive, como dito pelo doutor André, até às vezes o próprio interessado, o próprio credor, reclamante, empregado, também não comparece. Isso dificulta bastante que seja alcançado um índice que deveria ser. Doutor André, por que as empresas não vão? O que é que se alega? É falta de interesse mesmo? Porque eu acho que é uma grande oportunidade de solucionar esse problema, esse processo. Olha, eu confesso que me causa tanto espanto essa situação específica que eu ainda não cheguei a um diagnóstico preciso em relação a isso. Eu acredito que, por muitas vezes, o processo é esquecido, relegado por ambas as partes, até mesmo por aquele que deveria receber o direito por meio do processo. Determinadas situações, a empresa não vai, porque ela não vislumbra mesmo qualquer possibilidade de fazer o acordo. Ora, a audiência foi designada para que haja uma proposta de conciliação. Uma conciliação, pois é. Se ela mesma não vislumbra a possibilidade ou mesmo não quer se furtar de fazer o pagamento, ela prefere não comparecer até mesmo porque o comparecimento em si, na cabeça do empresário, aquele raciocínio primário, ele imagina isso vai gerar um custo. Então, não vou. Mas é interessante para as duas partes, acredito eu. Se tratando de conciliação, vai haver uma conversa ali para chegar a um acordo. Claro que sim. É isso que eu acredito que a conversa, o diálogo, sempre pode trazer resultados até mesmo surpreendentes. Compareçam. As partes devem comparecer não só na semana específica de conciliação no processo de conhecimento ou na semana da execução, na fase de execução, mas durante todo o tempo que as partes procurem sempre incentivar a postura de conciliação, porque esse, eu acredito pessoalmente, que é o meio, o instrumento mais eficaz de resolver o processo. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, fazendo hoje um balanço da Semana Nacional de Execução Trabalhista, comigo aqui no estúdio, o juiz do trabalho, doutor André Braga Barreto e o advogado trabalhista, doutor Magno Soares Andrade. Doutor André, no dia do lançamento da semana, na segunda-feira, dia 22 de setembro, também foi lançada uma agenda propositiva, já com foco nessa, eles vão fiscalizar, vão tentar identificar bens de empregadores para tentar pagar essas dívidas trabalhistas. Como é que vai funcionar esse sistema? No ato de abertura da Semana Nacional de Execução Trabalhista, aqui no TRT da Sétima Região do Ceará, o nosso presidente, doutor Tarcísio, anunciou uma agenda propositiva do tribunal com medidas específicas, especificamente voltadas à parte de execução para incrementar os resultados, os resultados em execução. Isso porque na parte de execução, isso nacionalmente é tido como o grande gargalo, o grande problema do processo judicial trabalhista como um todo. Se tem muitas vezes o reconhecimento do direito por uma sentença ou até mesmo por um acordo, esse acordo transita em julgado, ou seja, não cabe mais qualquer discussão aquilo daquele direito em fase de conhecimento, mas não se chega à efetivação da sentença, não se chega ao pagamento do crédito. Essa situação é que se busca mudar com toda essa agenda propositiva, bem como com a semana de execução. Dentre essas medidas que foram anunciadas, estão a criação do núcleo de pesquisa patrimonial, aqui no âmbito da sétima região. Essa é uma medida que veio nacionalmente, criada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pela Resolução 138, que vai ser um setor destinado exatamente a fazer um cruzamento de todos os bancos de dados disponíveis, seja dados do Ministério do Trabalho, dados da Previdência Social, dados do Sistema Financeiro, dados do Detran, todos esses cruzamentos de dados, de bens dos devedores que possam passar por cima daquelas medidas que, infelizmente, ainda alguns devedores adotam para se furtarem. É isso que eu quero que a gente tenha que explicar, porque tem empregador que, quando sabe que vai ser processado por algum empregado, ele acaba tirando imóveis do próprio nome, passando para outros membros da família. Seria basicamente isso, e rastrear esses bens que seria desse CNPJ, desse empresário, no caso, para poder garantir esse pagamento de dívidas trabalhistas? Tanto o CNPJ, tanto para pessoas jurídicas, como para pessoas físicas. Por exemplo, em casos como esse, que é bastante corriqueiro, você poderia verificar a data da transação, se foi posterior ao juizamento da ação, ou mesmo ao início da fase executiva, estar-se aí configurada a fraude a credores, ou mesmo fraude a execução, e o procedimento seria anulado, e o bem ficaria à disposição da execução. Tomagno, como é que se prova isso hoje, ainda assim, esse mecanismo, de que foi... houve uma fé de trocar, de passar um imóvel, um carro, para o nome de outra pessoa, para se livrar dessa dívida, não ter que dar esse bem para pagar essa dívida? Olha, Christian, é um fato que é difícil de ser provado, mas as partes têm que aduzirem ao judiciário, ao magistrado, de comprovar que houve, como o doutor André disse, aquela fraude, a execução, o fraude contra credores. Isso é um rastreio, é uma busca, é uma pesquisa que deve ser feita, é pela parte, se ela tem esse conhecimento, com quebras de sigilos, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, para ver aonde foi e a data do fato gerador que ocorreu, digamos, essa suposta fraude. E caso realmente seja verificada, esse bem torna-se nulo, essa venda, se houve uma venda de um imóvel após haver uma execução, essa venda, ela torna-se nula e o bem volta novamente para o processo. A Justiça do Trabalho, eu acho que é uma das que mais garante o pagamento de causas, claro, trabalhista, mas esse pagamento é garantido de todas as formas. Quando acontece um leilão, por exemplo, demora mais, doutor Magno, para que o empregado receba esse dinheiro, por exemplo? Christian, depende. Digamos, um caso real, existe um processo que ele tramita há 15 anos perante a Justiça e depois de 12 anos foi descoberto um bem, conseguimos aprender um bem, esse bem foi prática pública e até hoje, em quatro leilões que ele já participou, não é vendido. Então, isso depende muito do caso, depende do bem, depende da qualificação do bem, da depreciação que ele se encontra, então é complicado dizer. Via de regra, não. Como o doutor André disse, ano passado nós tivemos uma boa venda nessa parte dos leilões, tivemos mais um leilão agora no começo desta semana, então realmente depende muito do bem que é apreendido, do bem que foi apreendido, que foi vislumbrado no processo. Para garantir esse pagamento. A gente está falando de processo em fase de execução, o que é que é exatamente processo em fase de execução? Bem, os processos em fase de execução são aqueles em que já há um reconhecimento, como eu falei no começo do programa, do direito em si, já há uma sentença, já há um pronunciamento definitivo do judiciário acerca de quem tem o direito, reconhecendo o direito do trabalhador, seja aviso prévio, horas extras ou qualquer outro garantido pela legislação ou mesmo pelas normas coletivas. E esse processo, inclusive, já se sabe quem deve, a quem deve ser creditado o valor e qual o valor, inclusive. Já se passou, inclusive, da fase de liquidação da sentença e passa-se a fase de cobrança. Coloquialmente falando, então, a fase de execução é a fase de cobrança dos valores reconhecidos na sentença. E aí, já é a última etapa, o doutor André, ou tem como recorrer após um processo de fase de execução, por exemplo? Na fase de execução, as medidas recursais e impugnativas dizem respeito aos atos praticados na execução. Então, por exemplo, uma penhora de um determinado bem pode se impugnar a atos, vícios com relação aos atos processuais praticados que demandaram da penhora ou mesmo discussão quanto aos valores, que pode se alegar excesso de execução ou qualquer coisa que o valha. Mas nada com relação à existência do direito. Ok. Tomagno, eu acompanhei, como eu falei, algumas audiências e eram casos diversos. O que é mais comum, por exemplo, na Semana Nacional de Execução? Que tipo de processo é o trabalhador processando empresa? Em que circunstância? Não existe, eu acho, um processo específico. Não tem. Porque são muitos casos. São muitos casos. É desde o empregado doméstico que tem uma reclamação. Já teve nessa semana? Será? Empregado doméstico? Já, né? Desde o empregado doméstico que tem uma execução contra uma patroa, pessoa física, a uma grande empresa de comércio, exportação, uma empresa de agricultura. Então, isso não tem exatamente uma linha... Denominador comum. Denominador comum. Ok. Olha, a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. O programa de Fato e de Direito está de volta, fazendo hoje um balanço sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Comigo aqui no estúdio, o juiz do trabalho, doutor André Braga Barreto, e o advogado trabalhista, doutor Magno Soares Andrade. Doutor André, entre as ações para assegurar esses pagamentos, está previsto aí feirão também, pela Justiça do Trabalho. Como é que vai funcionar? Dentre a agenda propositiva, que foi anunciada pelo Tribunal no começo da Semana Nacional, a par do núcleo de pesquisa patrimonial, estão os feirões da Justiça do Trabalho. Os feirões serão uma iniciativa que vai correr em paralelo, na verdade, em caráter subsidiário aos leilões, e se destinam àqueles bens que, por seu menor apelo e menor valor, eles não são facilmente alienados na fase de leilão. Porque, via de regra, os leilões chamam a atenção muito mais em relação aos bens imóveis e veículos de grande valor. Porque, infelizmente, ainda se tem um forte caráter especulativo nos leilões judiciais. As pessoas tentam comprar os itens na baixa para vender na alta no mercado. Virou um comércio, então? Infelizmente, não tem como deixar de ter um caráter de comércio. Nós precisamos agir até, claro, dadas as limitações que notam a máquina pública, mas nós precisamos atrair consumidores para que eles comprem. O importante é garantir o pagamento desse empregado. E garantir que eles comprem pelo melhor preço possível. Até mesmo porque, por um lado, nós temos que, por resultado precípio dos leilões, pagar a execução, mas nós também não podemos vilipendiar o valor do bem, do item, do devedor. Até mesmo porque, eventual saldo remanescente, irá voltar ao proprietário original do bem. Então, nesse nicho entram os feirões para aqueles itens de menor apelo, tais quais uma TV, computadores. Se no leilão eles não estão, a via de regra, sendo exibidos a quem chega para comprar, é exatamente esse traço que vai diferenciar os feirões. Nos feirões, os bens estarão disponíveis àqueles potenciais compradores, que podem até mesmo analisar seu atual estado de conservação e funcionamento, realizar as suas propostas e, ao final, obviamente, passado o prazo de embargos e arrematação, já estar com os bens à sua disposição. Agora, no leilão é interessante a gente falar que muita gente arremata os lotes, enfim, o que quer que seja. E quem não consegue pagar, por exemplo? Porque tem gente que fica atraída ali na hora, depois perde o interesse, que tipo de punição acontece, porque também, se ele não se interessar mais pela venda, perdeu-se um bom negócio ali, durante uma semana nacional de execução, por exemplo, um leilão. O que acontece com essa pessoa que perdeu o interesse, pelo lote que arrematou? Como eu já acabei de falar, o leilão em si, ele tem um forte caráter de mercantilismo. É mercado, você é um processo de venda de um determinado item. Mas, obviamente, por ser um ato público, um ato estatal, ele está pautado pelas regras legais. Então, quando se vai fazer um lance no leilão público, você está praticando um ato processual. Isso tem um caráter solene e um caráter sério. Não se pode pensar em meramente especular, tentar fazer uma proposta aleatória por determinado bem, porque a lei diz o seguinte, no ato da arrematação, sendo o licitante vencedor, paga-se 20%, como um sinal, e o restante, os 80%, deve-se pagar em 24 horas. Nem parcelado pode ser ou existem acordos? Só em determinados casos que eu vou já falar. Mas, ordinariamente, paga-se os 20% de sinal, os 80%, no ato da arrematação, e os 80% restantes em 24 horas. Desrespeitado o prazo de 24 horas, perde-se em favor da execução os 20% dado em sinal. Que pode ser muito dinheiro dependendo do bem, né? A depender do valor do bem arrematado, pode ser um valor altíssimo. Então, é um ato que tem determinadas repercussões, pode ter sérias repercussões no patrimônio daquele arrematante. É preciso ter cautela e seriedade na hora de participar dos leilões. Inclusive, quanto à verificação do estado de conservação dos bens, a eventuais dívidas de condomínio, dívidas tributárias, que recaem sob mesmo pretéritas ou mesmo de tradição daquele bem, porque aqueles itens ficarão sob a responsabilidade do arrematante. E não cabe, isso está expressamente dito nos editais, sucessivos editais do leilão, não cabe qualquer alegação posterior a esse título para se furtar do pagamento. Então, André, esses 20% já servem de alguma garantia para pagamento do empregado ou não? Exatamente. Eventual desistência do arrematante faz com que o valor seja perdido, esses 20% do sinal seja perdido em favor da execução. Ou seja, há determinadas situações em que esse valor de 20% chega para pagar a execução. Tomagno, por que escolher eu ser advogado trabalhista? Eu estou com duas pessoas jovens aqui, bem-sucedidas nesse âmbito de justiça do trabalho. Por que o seu interesse nessa área de justiça trabalhista? Por uma questão própria, de família, porque eu desde muito pequeno sou minha família muito dessa ligada à seara trabalhista, aqui no estado do Ceará, e também pela vontade de fazer justiça. porque, querendo-se ou não, a justiça do trabalho é uma das, no meu ponto de vista, uma das mais belas do nosso ramo do direito. É uma que a gente sempre fala, justiça do trabalho é a que a garantia é certa, causa trabalhista é causa ganha. Isso eu ouço muito, mas não é fácil também. Não necessariamente, discordo em parte, mas a justiça do trabalho é uma justiça da vida, é uma justiça da família, é uma justiça do homem. O tanto é que o trabalho é quem dignifica o homem. A gente tem que ver que toda pessoa, você só se mantém através de uma relação de trabalho. Você, no final do mês, recebe seu salário, sua remuneração, seus proventos, dependendo de sua função, através de uma relação de trabalho. Então, é um ramo muito bonito, é um ramo que nos dá, falando como advogado, que nos dá um ânimo e uma vontade de querer fazer justiça e tendo a vantagem, hoje em dia, de ser uma das justiças mais céleres que nós temos no país. Eu acho que é um dos maiores orgulhos do Brasil. Eu acho que é a nossa justiça do trabalho, com certeza. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho de vocês e esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa De Fato e Direito, enviando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Nosso e-mail é o defatuededireito.trt7.juiz.br Anote também o telefone 85-DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, que é o trt7.juiz.br Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá!